Fala galera, boa tarde, ó, acabei de voltar de um fornecedor lotado de peixe, pessoal, ó, essa semana fiquem ligados nos vídeos que, ó, chegada de peixe agora acabou de chegar, daqui a pouco, beta macho chegando, beta placar e beta long tail, amanhã vai chegar peixe de São Paulo, peixe importado, vai vir mini arraia, vai vir abelhinha e outros peixes legais, tá, e aí talvez depois da manhã eu receba peixe da Amazônia, ou depois da manhã, de repente até amanhã, fiquem ligados, tá, vou mostrar o que eu peguei agora pra vocês, pessoal, tetra rosa, depois vai ter o vídeo deles no aquário, só pra vocês ficarem ligados, tetra rosa, tetra black phantom, casal, tem saco estourado aqui, ó, dianema verdadeira, com rabo preto e branco, muito bonita essa dianema, olha esses geófagos altifrões, gigante, lindo, peguei um só, foi ele que furou o saco aqui, ó, vou ter que botar ele lá já já já, pessoal, deixa eu botar aqui, pra poder soltar logo ele, Coridora Juli, ó, vai que eu já vou te soltar, meu camarada, ó, disco, vieram vários acarar discos, eu trouxe 30 acarar discos, dentre eles, Red Melon, Panda, Red Turquesa, Blue Turquesa, o disco depois eu mostro pra vocês o vídeo dele já solto, tá, pessoal, mais Coridora, aquela Coridora pintadinha que eu não sei o nome, e nem o cara que pegou sabe também? Ó, protopteros, esse aqui é o peixe pulmonado africano, filhotinho, eu nunca tinha visto um proto tão pequeno, galera, esse é um peixe pulmonado africano, ele consegue respirar fora d'água, fica enorme, fica enorme, galera de Jumbus aí conhece, proto pequenininho, olha só esses cascudos, pessoal, esse aqui é o Panaque Tigre, é o L398, se eu não me engano, depois eu vou conferir, acho que é o L398, Coridora albininha, que a galera já conhece, todo mundo gosta, as galeguinhas, ó, tetrafoguinho, tinha acabado, galera, não tinha muito, eu só consegui 33 tetrafoguinho, quem quiser, corre, porque o foguinho acaba rápido, peixe top, pacote plantado, pequenininho, muito maneiro, calma aí, meu filho, pula não, Texas Blue, filhote, outro Texas Blue, bem marcadinho, Neo Caridina, Neo Caridina eu trouxe azul, vermelha, Blue Dream, Red Sakura, e vermelho e branco, Red Healy, muito bonito, ó, quem for esperto vai achar, tem um Black Healy aqui no meio, já vi aqui, vou dar logo o spoiler, tetralimão, pequeno, bem pequenininho tetralimão, não tinha grande, mas é um peixe que a galera gosta muito, eu trouxe pequeno mesmo, e mocinha, essas são moças mesmo, pessoal, estão bem movinhas ainda, estavam brincando que da outra vez, elas estavam gigantes, então é isso aí, vamos que vamos, o resto ali é caradisco, mostra o saco dos discos aí, meu camarada Leandro, daqui a pouco, estou soltando todo mundo, vocês vão ficar ligados, então fica de olho nos vídeos aí, tamo junto, aquele abraço, vamos que vamos.